E o ídolo Ayrton Senna completaria 62 anos nessa semana e o Alex Rufo relembra um pouco da carreira do eterno tricampeão. Acompanhe. Do dia 21 de março de 1960, nascia Ayrton Senna da Silva. Nessa semana, o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1 completaria 62 anos, mas bastaram apenas 10 de uma carreira meteórica para que o brasileiro chegasse ao topo do automobilismo mundial. Ayrton Senna era um obstinado pela vitória e pela perfeição. Senna venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou 3 títulos mundiais na Fórmula 1. Tirava o nosso sono nas madrugadas do GP do Japão e Austrália e nos acordava cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo. Com o maior cockpit da história da Fórmula 1, Senna levava de carona no seu carro 200 milhões de brasileiros para disputarem junto com ele a freada com Alan Prost no GP do Japão em 1990, para dificultar a vida de Nelson Piquet em 1986 na Hungria e também para segurar o leão Nigel Mansell. Indiscutivelmente o piloto mais rápido de todos os tempos, Senna teria a mesma velocidade meteórica de sucesso de grandes ídolos do passado. Foi assim que os oito anos de Beatles que revolucionaram a música pop de 1962 a 70, James Dean que em menos de um ano revolucionou o estilo de uma geração, e Elvis Presley, que também no auge da sua carreira deixou os palcos aos 42 anos de idade. Mas seria apenas esse efeito James Dean responsável para que a Ayrton Senna recebesse pela revista Auto Esporte Inglesa o título de melhor piloto de todos os tempos? Nada disso. Por que então, até hoje, o efeito Senna está presente de maneira tão forte na vida dos brasileiros? O que leva tanta gente a se identificar com aquela imagem do capacete amarelo que é reconhecida globalmente como o maior símbolo do motosport mundial? A Ayrton Senna era um super-herói que derrotava seus adversários na pista de corrida, utilizando super-poderes atrás do volante do seu carro. Com a capa de super-herói, salvou o piloto Eric Comar durante os treinos para o GP da Bélgica em 92 e sem ela, venceu pela primeira vez o GP do Brasil em 91, com apenas a quinta marcha para cruzar a linha de chegada na primeira colocação e com o dedo apontado para cima. Levantou a bandeira brasileira nas suas vitórias e, junto com ela, a esperança de um povo carente por conquistas que se identificava com Ayrton Senna naqueles momentos mágicos das manhãs de domingo. Alex Rufo para o Jornal da Manhã. E aí